Fala meus bonitos, como que vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo Se você não sabe, se você não tá sabendo né, o Starfield já está sendo aí jogado por algumas pessoas Alguns canais, sites, etc, receberam o game E né, no jogo agora a gente teve algumas coisinhas que assim, não sei se posso chamar de vazou Uma pessoa comentou sobre como é que está o jogo em questão a bugs nas primeiras 15 horas tá Eu acho que isso é uma quebra de embargo, não sei tá, mas enfim, a culpa não é minha, o cara que falou Isso já tá espalhado na internet E também vamos falar aqui das conquistas de Starfield né, que apareceram já na internet E aparentemente ele parece ser bem tranquilo de fazer o 1000G ali, de fazer o 100% dele Pelo que eu vi né, claro que jogando é uma outra coisa, mas não me aparenta ser nada complexo em relação a isso Vamos falar sobre isso aqui, lembrando se você quiser participar para concorrer ao Play 5 ou o valor dele E também ao Nintendo Switch Lite, o valor dele, o link está aí na descrição, corre lá para você poder participar Tá bom? E vamos lá falar disso aqui Bem, primeiro vamos falar das conquistas do 1000G de Starfield Estou muito acostumado a falar troféu galera, porque eu acabo jogando mais no Play tá Então, por favor, releve-se caso eu errar Enfim, nós temos aqui as conquistas de Starfield, eu não vou mostrar nada não, porque alguns podem achar meio spoilers Mas eu vou comentar por cima As conquistas para mim parecem ser apenas assim, conquistas de história Então tem as conquistas que tem um nomezinho assim, complete não sei o que, complete não sei o que Que me aparenta ser da história principal Você tem conquistas para poder se juntar a todos os grupos do jogo Então, tipo, tem ali a Constelação, tem ali a United Colonies, enfim São os grupos do jogo que a gente tem Então tem conquistas por se juntar a eles Acredito que deve ter conquistas para completar a linha de quests deles Alguma dessas conquistas com nomes Mas fora isso, são mais conquistas de exploração mesmo Então, tipo, tem conquista para você visitar uma quantidade X de planetas Fazer não sei quantos outposts Completar não sei quantas missões Recrutar não sei quantos companions ali E tem coisas que eu acho que vão ser as mais demoradas Que é, por exemplo, você visitar todos os sistemas solares do jogo Então você precisa visitar todos Eu acho que você não precisa entrar Tem conquista para entrar em planeta, né? Mas não é um número muito grande Mas visitar todos, você tem que visitar todos os sistemas E a outra que eu acho que deve ser a mais demoradinha também Que é a conquista de pegar level 100 Que deve ser o level máximo até onde parece, né? Do game Então, assim, aí a gente vai ter essas conquistas mais Farmezinho, grindzinho Que é explorar, tipo, pegar 500 tipos de recursos ali Enfim, fazer coisas de jogo mesmo Não me aparenta pelo que eu estou vendo, né? Nada que a gente precise jogar duas vezes Rezerar o jogo Me parece que tudo é perfeitamente feito em uma campanha só Não parece ser um 1000G muito difícil Não parecem ser conquistas muito difíceis Talvez demoradas, né? Porque algumas coisinhas que envolvem muita exploração Mas se você for jogar bem o jogo Você deve pegar a maioria delas jogando Então, as conquistas de Starfield Parecem estar bem tranquilas Se fosse dar, tipo, o nível de dificuldade Eu acredito que ela deve ser 4 de 10, por exemplo Sendo 0 mais fácil Acho que é por aí, tá? Então, basicamente, essas daí são as conquistas de Starfield Primeiramente Segundamente, né? Starfield está sendo aí elogiado Por uma pessoa que está jogando o game Que veio falar sobre os bugs do jogo Tá? O Tyler, que ele tem um canal de 300 e poucos inscritos Ele já tinha falado que tinha recebido Starfield Tá? E ele chegou no próprio Discord dele ali Ele falou sobre como o jogo está interessante Falou que, tipo, 15 horas jogando E nenhum tipo de bug Não teve nenhum bugzinho jogando E até o cara perguntou Sério ali? Cara, é sério mesmo Eu vou falar isso na minha review Mas... Esse jogo é legal Vou te falar Então, tipo assim O cara está elogiando bastante E falou que não teve nenhum tipo de bug com Starfield Isso é bem animador A própria Microsoft, Bethesda, ali Falou também Que esse jogo vai ter poucos bugs, tá? Que o foco deles não é Ter muitos bugs no lançamento Entretanto Calma lá Porque isso é bem animador Sim É algo que a gente fica assim Pô, beleza, né? Esse cara aqui não teve muitos bugs O que pode ser algo interessante Da gente ficar animado ali Pro jogo Mas A gente está falando de uma única pessoa Comentando sobre isso Eu não estou aqui querendo jogar azar No Starfield Nem nada do tipo Só que Não dá pra gente se iludir Com base Apenas uma pessoa falando sobre bugs do jogo A gente sabe como é que é Eu acho que vocês já devem saber Quanto maior número de pessoas testando um game Mais bugs vão ser encontrados Então enquanto tem uma pessoa que tem muita sorte E não pega nada Tem outras que tem muito azar Vi de Baldur's Gate aí Um dos últimos vídeos aqui do canal Que eu peguei bastante bug E nos comentários tinha muita gente falando Cara, não tive nenhum tipo de bug Então Isso é bem relativo Claro Que Vão ter bugzinhos, né? Mas O interessante É o menos número menor De pessoas possíveis Dar essa sorte, né? De sair pegando Bugs do game Mas Isso de fato É animador Entretanto É algo que Numa mostragem maior A gente vai saber Até porque Se fosse assim Era muito fácil Porque Sei lá Colocava 10 pessoas Pra testar um jogo Não teve nada Tá pronto E não é bem assim É por isso que inclusive A gente tem patches Atualizações depois Porque Pô 500 mil 1 milhão de pessoas Jogando o game É Um potencial muito maior De pegar bugs Que os desenvolvedores Nem sequer imaginam, né? Mas É sim De fato Animador Porque se também Um jogo fosse extremamente bugado Dificilmente Um jogador normal Não ia pegar nenhum tipo de bug Tipo Cyberpunk Cara Cyberpunk Eu acho que é quase impossível Você não pegar um bugzinho Pode ser um bug Que não quebra o jogo Nem nada Mas você vê alguma coisinha voando Algumas coisas meio bizarras Acontecendo ali no lançamento Pô Era Cara O cara tinha que ter muita sorte Pra não ver isso Inclusive Eu já vi reviews De Cyberpunk Na época Elogiando extremamente O game E apareciam no fundo Umas coisas bugadas Acontecendo Que assim Se você Não visse com muita atenção Você não percebia Às vezes nem o cara Que tava gravando Percebeu Mas tava Tipo Tinha um bagulho voando lá Eu não lembro qual review Foi essa Mas eu lembro que eu vi Né? Então assim É um jogo bem hypado Com certeza E é animador De fato Eu espero que sim A gente também Tem essa mesma experiência Que o Tyler tá tendo De não pegar bugs No jogo Isso é muito importante Os jogos da Bethesda estão conhecidos Por ter muitos bugs Né? E o quanto eles conseguirem Mitigar isso é melhor Até pra popularidade deles E pra acabar com esse Arquétipo aí Que eles tem De lançarem jogos bugados Né? E eu tô sentindo Uma tensão muito grande Com Starfield Pelo fato de que Cara Esse jogo Precisa ser bom Né? Tipo Ah Não ligo se o jogo Ah Não tirou 90 Mas esse jogo Precisa Ser bem recebido Assim Sei lá Um 85 mais Um Seria legal Um 90 mais Claro Porque cara A Microsoft Com exceção dos jogos Que ela já tem Meio consagrado Forza Gears Halo Ela precisa Emplacar uma IP AAA nova Massa Né? O Redfall Deu ruim E cara Eu sinto uma pressão Muito grande Em cima de Starfield É gigante Eu consigo ver Tensão Assim Principalmente por parte Do público Muito fã de Xbox Eu consigo notar Essa tensão A galera tá Tipo Muito pé atrás De algumas coisas Com muito receio Pô Será que esse cara Que recebeu a chave Que gosta do jogo Eu vi muita gente Pegar de um cara Lá que falava mal E que recebeu o jogo E a galera Fica muito tensa Assim Porque é um jogo Delicado Do meu ponto de vista Né? É assim Um AAA E uma IP nova Que realmente Precisa É... Engatar Sabe? Precisa Ser bem recebido Como eu já falei Em vídeos aqui O jogo pra mim Tem muitas mais chances De dar certo Do que dar errado Do meu ponto de vista Então Eu estou bem animado Pro Starfield E essas coisas Que vem acontecendo E vem sendo mostrados Pra gente Anima bastante Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau Tchau Um grande beijo no popô Um grande beijo no popô Um grande beijo no popô